Agora tem música no programa do Jacaré, eu quero trazer aqui uma rapaziada Tá com uma música melhor que a outra no novo trabalho E eu quero que você de todo o Brasil receba com todo carinho esse grupo Que veio pra arrebentar no programa do Jacaré, hein? Vem pra cá, Grupo Oiá! É sucesso no Brasil Brasil! No programa do Jacaré Eu achei que não ia dar nada certo Mas deu Jurei nunca mais amar Só beijar sem me apegar Mas conheci você Mesmo modo de pensar Não queria namorar E se querer viver Mas mudou de repente Me prendeu nas correntes da paixão Dominou minha mente Conquistou e mudou sua direção Tentei esquecer Fiquei sem saber Que rumo seguir Que rumo seguir Não queria namorar Não queria namorar Não queria namorar Se querer viver Não queria namorar Se querer viver Mas mudou de repente Me prendeu Me prendeu nas correntes da paixão 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 Nem quer Nem quero existir Nem quero existir Tentei esquecer Fiquei sem saber Que rumo seguir Que rumo seguir Que rumo seguir Obrigado Só que é o seguinte Ponto fixo Ponto fixo A gente só tem Um ponto fixo Que é no Ricos Bar No Tatuapé Mas a gente está tocando Em vários ambientes Graças a Deus A gente está fazendo São Paulo Fora de São Paulo Interior Um monte de lugar Então assim Estamos de segunda Graças a Deus A domingo tocando Então se você entrar no site Você vai ver a nossa agenda Da semana Então o Ricos Bar No Tatuapé É a agenda semanal Que está com certeza Todo sábado A partir da uma da manhã Estamos lá no Ricos Bar No Tatuapé Esse é o grupo OIA Vem para cá Fumacinha Quer falar alguma coisa Meu velho Os meninos aí São bons Embaixo está nessa música É rapaz O rapaziada está fazendo Um pagode de primeira qualidade Eu quero convidar vocês Quero convidar a rapaziada Do grupo OIA Para ficar conosco aqui Durante todo o programa Por isso eu gostaria Que vocês sentassem aqui No nosso bar Fiquem a vontade Nós vamos bater num papo Já vamos trazer Uma aguinha geladinha Para vocês Tem muita mulher bonita Nesse programa aí Viu? Muita mulher bonita Legal É legal Tem um pessoal bom aqui Tem um pessoal bacana aqui Tem um rapaziada aqui Da diretoria toda aí Isso aí Tribunal do Jacaré Grupo OIA Daqui a pouquinho Vai cantar mais aqui No final do programa